Olá, eu sou a maestra Giovanni Costa e apresento a você o projeto Amizade na Quarentena. Este projeto envolveu mais de 100 pessoas de 5 coros em 3 cidades gaúchas. Os coros foram Coro Municipal de São Francisco de Paula, Coro Municipal de Rolante, Coral Cefaz, da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Coral Sina Pérez Encanto, do Sindicato dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul e o Coral Encanto, da Superintendência Estadual dos Correios do Rio Grande do Sul. Amizade parece um barco que cruza o mar Navegando, tranquilo, me ensina a viver e a amar São tantas as coisas bonitas Que a pura amizade me traz Parece o sol de uma ilha Cujos raios são gotas de paz Eu quero viver amizade Envolvendo essa doce magia Este brilho do sol sobre o mar Vou navegar Amizade Parece Um barco que cruza o mar Navegando, tranquilo, me ensina a viver e a amar Por rios e mares Por rios e mares, risonhos Eu pude sentir o calor Que veio da ilha de sonhos Que ilumou meu barco de amor Eu quero viver alegria Envolver nos encantos do dia Para que eu possa viver e sonhar Vou navegar Amizade 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 Parece Um barco que cruza o mar Navegando, tranquilo, me ensina a viver e amar Amizade Amizade Legenda Adriana Zanotto